Música Fala galera, sou o Android Game, é quem fala com vocês, é o Robson, galera, começando mais um vídeo do canal E manos, hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo reforçando muito o rumor que temos há um tempo já Sobre o desenvolvimento do Rainbow Six pra celular e pra outra plataforma também que daqui a pouco eu menciono pra vocês Então fica no vídeo até o final, se inscreve no canal porque eu preparei pra vocês toda uma linha do tempo Muito bem elaborada pra vocês entenderem todo o contexto do negócio, né? Fica um negócio mal explicado, tá? Então deixa o like, se inscreve no canal se você caiu de paraquedas através desse vídeo e vamos lá Galera, lá em 2018, que foi a época de lançamento do PUBG Mobile, a Tencent foi lá e comprou 5 milhões de ações da Ubisoft Que é pouca coisa relativamente, já que é 5% da empresa, tá? Só que enquanto é pouca coisa pra certos sentidos, é muita coisa pra outros certos sentidos Porque nessa época já tinha o plano da Ubisoft em levar o Rainbow Six pra China Tendo em vista que lá o mercado chinês é meio exigente, digamos assim, em certas questões Jogos que pra gente aqui tá tudo bem, lá nem tanto, sabe? Tanto que jogos são banidos de lá por motivos sinceramente bem fúteis, né? Pelo menos é o que a gente considera, levando em consideração que aqui a gente tem uma liberdade muito maior Mas meses depois dessa compra acontecer, o The Sports Observer, que é um site gigantesco Publicou a seguinte matéria, com o seguinte título na verdade Rainbow Six Siege, considerado para lançamento chinês O próximo port mobile da Tencent E foi através dessa matéria, mais precisamente através de um trecho em específico presente nessa matéria Que o rumor que hoje em dia a gente conhece bem frequentemente Começou a surgir, onde o porta-voz da Tencent, ao ser questionado sobre os planos da empresa Explicou que é muito cedo pra dizer com certeza Mas o Rainbow Six Siege está certamente entre os jogos que estão sendo considerados, tá? No caso, considerados pra Tencent, sei lá, meter a mão Ou mexer seus pauzinhos pra algo acontecer Eles não falavam quais eram os planos, porém Que estavam considerando o Rainbow Six Siege como um jogo em potencial Pelo menos na visão deles, aparentemente Aí logo abaixo do próprio post do The Gamer Observer Eles abriram uma questão dizendo o seguinte Dito isso, o jogo pode realmente ser o próximo port mobile chinês da Tencent E pronto, a partir daí foi um monte de site e até o canal aqui Que na época falou pela primeira vez que o Rainbow Six Mobile poderia se tornar realidade Então tudo começou daí Aí a gente vem pra esse ano de 2021 Onde mais precisamente no dia 8 de junho Foi vazado o Rainbow Six Magnum Que seria uma versão para Android, iOS e Switch do Rainbow Six Que foi vazado pelo mesmo vazador do jogo X Defiant Também da Ubisoft Que pra quem não sabe, anteriormente quando ele foi vazado Ele foi conhecido apenas como Battle Cat É um jogo free to play, um jogo de FPS de graça Onde a galera pode jogar tranquilamente Vai ter compras internas? Vai! Porém, tudo foi vazado por esse cara E ele vazou também O Rainbow Six Magnum Que segundo ele Seria lançado para Android, iOS e Nintendo Switch E que estava sendo testado desde abril Tá? Então o jogo não estava sendo desenvolvido inicialmente agora Muito pelo contrário Ele já estava sendo desenvolvido há um tempo Estaria em testes desde abril E teria um sistema de Battle Pass Ou seja, o que a gente já conhece como passe de batalha Tá ligado? Então, além de ser vazado o jogo Foi vazado detalhes do jogo O que deu uma certa velocidade maior pro vazamento Querendo ou não, né? Aí agora, no final desse mês de agosto Que acabou de passar O site Pocket Gamer Que inclusive é um dos mais antigos sobre jogos portáteis Confirmou uma vaga de emprego na Ubisoft Paris Mobile Pra trabalhar como designer em um jogo AAA não anunciado Com a função de perceber a relação complexa e interdependente Entre controles, personagens e câmera Até o momento a gente não sabe que jogo é esse A gente pode muito bem levar em consideração Que seria o The Division Mobile Porém, o The Division já foi anunciado E fala claramente na vaga de emprego Que seria pra trabalhar em um jogo não anunciado Então, poxa, não é o The Division Qual jogo seria esse? Qual jogo seria lançado sendo AAA? E só pra constar Quando é dito o jogo AAA Ou jogo AAA É um jogo que tem um investimento absurdo Pra que aquele jogo seja bom Pra que concorra entre os melhores da categoria dele Então, a partir daí Já é pra gente levar em consideração Que não é nenhum jogo minúsculo, tá ligado? Sei lá Um jogo de cartinha não seria um jogo AAA É isso que eu quero passar pra vocês É um jogo muito bem desenvolvido Um jogo muito bem trabalhado Que requer muito trabalho de desenvolvimento E jogos mais simples De cartinha Jogos casuais Não requerem isso Agora, um jogo no nível do Rainbow Six No nível até do próprio The Division Que já foi anunciado E a partir daí Já meio que é descartado Aqui dentro desse rumor Porque se trata de um jogo não anunciado Também seria um jogo AAA Mas o Rainbow Six É mais considerado Justamente porque ainda não foi anunciado oficialmente Então, sim Tem grandes chances De esse tal jogo AAA Ser de fato o R6, né? Muitas pessoas poderiam falar Inclusive Que se trataria do Assassin's Creed Mobile Que segue sendo desenvolvido Mas aí eu também já acho Que é muito improvável Justamente porque o jogo Sague sendo desenvolvido Pela própria Tencent Tendo em vista que vai ser um jogo Que vai meio que entrar ali Entre aspas Na mitologia asiática Sabe? Então, nada melhor Do que uma empresa asiática Vulgo Tencent Está desenvolvendo Tanto que quando foi publicada A primeira imagem Desse novo Assassin's Creed Que foi vazado, tá? Não foi anunciado oficialmente Foi vazado com título Em chinês Nem em inglês foi, tá? Então eu duvido muito Que esse tal jogo AAA Que está sendo desenvolvido Pela Ubisoft Seria de fato Assassin's Creed Mas sim O Rainbow Six Tendo em vista que os vazamentos Apontam pra isso Aí você pode estar pensando Poxa, mas vagas de emprego Realmente dão certo Na maioria das vezes? Cara, sim E não é nem querendo Me gabar não É só pra mostrar Um certo histórico Pra vocês Em relação às últimas Novidades que tivemos Através de vagas de emprego E que se concretizaram Logo em seguida O mais recente Por exemplo É o jogo Que a gente está amando Vulgo PUBG New State Onde ainda No ano passado Estava trazendo vídeo Pra vocês De vazamentos Em relação a vagas de emprego Que estavam surgindo Lá na Crafton Onde dizia Claramente Que seria um novo jogo Para Android E iOS Ou seja Vazou através De uma vaga de emprego Que inicialmente Não dizia Qual jogo seria Tanto que naquela época A gente estava usando O título PUBG Mobile 2 Ou PUBG 2 Pra celular Algo do tipo E logo em seguida Ainda no final do ano Foi confirmado Pela Crafton E quando foi Nesse início de ano Eles lançaram um trailer Pré-registro Na Google Play E por aí vai Então geralmente Vagas de emprego Dizem muito Em relação a qual É o projeto Da empresa Pra que ele Momento em específico Mas eu quero que vocês Deixem as opiniões De vocês aqui Nos comentários O que é que vocês acham Vendo tudo Que tem acontecido Desde 2018 Vocês acham Que é realmente viável Rainbow Six Mobile Ser lançado oficialmente Para Android e iOS Principalmente Nessa época de agora Onde o RF2 Foi destroçado Pela própria Ubisoft Ou vocês acham Que é algo Que é irrelevante demais Para a empresa No momento E eles não estão Nem considerando Essa ideia Eu particularmente Prefiro pensar Que eles estão Considerando sim Até porque Em meio a tantos Jogos de celular Que estão sendo Anunciados agora Não é possível Que a Ubisoft Não está pensando Em fazer o mesmo E ganhar uma graninha Em cima disso Mas é isso galera Esse é mais um vídeo Do canal Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa o like aqui Se inscreve no canal Como eu falei Lá no início E ativa o sininho Cara Porque é muito importante Para o nosso crescimento E para a divulgação Dos vídeos Mas é isso Até o próximo vídeo Valeu Tchau